A Igreja também se anichou dentro deste regime, para já, porque era também sobrevivente de toda a confusão política ainda antes, no século XIX e depois no século XX, com a República, que foram muito violentos também para com a Igreja e o regime dava assim uma espécie de ninho de refúgio e esse foi o mal entendido, porque depois as coisas vieram-se a complicar e não foi a Igreja que saiu vitoriosa desse confronto, foi uma Igreja amordaçada, mas também uma Igreja que não se resignou, e isso é interessante, porque esta foi uma época de luz e de sombras, foi também de luz, de luta, de descoberta de novas coisas. Joga-se muito com teorias necessárias também, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, mas depois é preciso que isto se traduza realmente em situações e em soluções que a população realmente sinta e que tenha gosto e orgulho de pertencer a este país. Aqueles que se proclamam Messias e que têm soluções para tudo e fáceis, até dizem que era preciso lutar, bate-me o meu voto que a gente resolve, esses não vão resolver o problema. E depois quem é que nos vai libertar deles? Porque se as coisas fossem assim tão simples, chegávamos lá cedo, mas é preciso que todos tenhamos realmente a capacidade de participar dentro do sistema, isto é a primeira coisa. Sabia-se muito bem que a maioria dos dos missionários, das congregações religiosas, eram favoráveis à independência e detestavam este regime colonial que estava completamente fora, fora daquilo que eram os correntes do tempo, do novo mundo que se queria criar.